Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Agora eu quero convidar Pra cantar comigo a minha filha Luana É isso aí, mãezinha, vamos roubar Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vem passando as horas Você olha, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova De serão não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou e chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou E a vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Chegou Como pele muda Seguia nas ruas, Jesus calado Indo pro calvário, como ordinário Sendo tratado O carrasco malvado, caminhava do lado E empurrava e batia Caí ajoelhado Caí ajoelhado com o peso da cruz Chico, eu te amo Tanto ali o meu Jesus Que pedaços de carne De sós nós na saia Eu queria estar lá Mas não aguentaria Ter tanta maldade Tanta covardia Eu não suportava Eu não suportava ver ele Sofrer assim Com certeza eu teria também Ajudado Igual Cirineu Ajudou carregar A cruz do Salvador Ali E no calvário Naquele cenário Naquele cenário Todos ficaram vendo Ele na cruz deitado Suas mãos aos soldados Estendendo Peço que não se rasgaram Quando levantaram Ele naquela cruz Até a natureza Não aguentou Ver o sofrimento Do Salvador Protestou na hora Que morria Jesus Eu queria estar lá Mas não aguentaria Ter tanta maldade Tanta covardia Eu não suportava ver ele Sofrer assim Com certeza eu teria também Ajudado Igual Cirineu Ajudou carregar A cruz do Salvador Ali Eu queria estar lá Mas não aguentaria Ter tanta maldade Tanta covardia Eu não suportava Eu não suportava ver ele Sofrer assim Com certeza eu teria também Ajudado Igual Cirineu Ajudou carregar A cruz do Salvador Ali A cruz do Salvador A cruz do Salvador Igreja está chegando A hora Dessa trajetória A que terminar O cumprimento da história Será lá na glória Será lá na glória Quando ele voltar Igreja O céu vai se abrir Nós vamos ouvir Jesus Cristo falar Tudo está preparado O momento é chegado Eu vim te buscar Sinto a grande emoção No meu coração Somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto Grande Jeová Verei o Cordeiro bendito Dizendo bem-vindo ao seu novo ar Segura firme em minhas mãos Porque ao meu pai Eu vou te apresentar Um grande lamento Se abrirá na terra Os homens vivendo Em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Os homens vão correr De um lado para o outro Clicando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente É tarde demais Sinto a grande emoção No meu coração Somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto Cantando bem alto Grande Jeová Verei o Cordeiro bendito Dizendo bem-vindo ao seu novo ar Segura firme em minhas mãos Porque ao meu pai Eu vou te apresentar Um grande lamento Se abrirá na terra Os homens vivendo Em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-i-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai Ai, 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 um grande lamento já virá na terra Os homens vivendo em conflito e guerra Vão bater na porta, mas não vai abrir Ai, 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 os homens vão correr De um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais Deus vai agir em teu favor Ele já ouviu o teu clamor Vai virar teu cativeiro Hoje ele quebra protocolo Vai te carregar no colo Vai mudar o teu roteiro Ele já ouviu tua oração Conhece muito bem seu coração É uma questão de tempo, as coisas vão mudar Ele não perdeu você de vista Aguenta um pouco mais com fé e insista O vento traiçoeiro logo vai passar Pode ser no instalar de Deus Não pode revelar o teu segredo A contagem regressiva de Deus Pode começar É a contagem regressiva de Deus É no três que Deus levanta pra honrar É no três que o banquete vai ser preparado O milagre esperado hoje vai chegar É a contagem regressiva de Deus É no dois que Deus te dá renovação É no dois que o seu caráter hoje é moldado Ele está sendo preparado pra ser campeão Se prepare porque já está no Veja Deus te revelando o mistério Sinta Ele te chamando pelo nome Ele está promovendo o seu ministério É a hora da virada É a hora da virada É a hora da virada É a contagem regressiva É a hora da virada É a hora da virada É a hora da virada É a mudagem regressiva Eu já ouvi o coração Conhece muito bem teu coração É uma questão de tempo As coisas vão mudar Ele não perdeu você de vista Aguenta um pouco mais com fé e desista O vento traçou ele Logo vai passar Pode ser no instalar de dedo Deus pode revelar os teus segredos A contagem regressiva de Deus Pode começar É a contagem regressiva É no noite que Deus te dá É a hora da virada É a hora da virada É a voltagem regressiva É a voltagem regressiva É a voltagem regressiva Deus hoje está falando Com você Não pense que a sua vinda aqui Foi em vão Antes de você chegar aqui O Senhor falou comigo Que hoje vai fazer o que for preciso Mas vai te entregar sua vitória Deus sabe o que está acontecendo Todo fim tem o seu tempo Hoje chegou o grande momento Que Ele vai entregar sua vitória Deus manda te dizer que o tempo de sorrir chegou E o vento, a tempestade pra você lhe acalmou E o novo sol no seu horizonte já brilhou Se sua vida era amarga Agora virou mel Se era o inferno Transformou-se em céu Mas quando Deus promete Ele cumpre Ele cumpre Ele é fiel Antes de você chegar aqui O Senhor O Senhor falou comigo Ele vai entregar sua vitória Ele vai entregar sua vitória Deus manda te dizer que o tempo de sorrir chegou E o vento, a tempestade pra você lhe acalmou E o novo sol no seu horizonte já brilhou Se sua vida era amarga Agora virou mel E se era o inferno Transformou-se em céu Pois quando Deus promete Ele cumpre Ele é fiel Ele é fiel Deus manda te dizer que o tempo de sorrir chegou E o vento, a tempestade pra você lhe acalmou E o novo sol no seu horizonte já brilhou Se sua vida era amarga E agora virou mel E agora virou mel E se era o inferno Transformou-se em céu Ele é fiel Pois quando Deus promete Pois quando Deus promete Ele cumpre Ele é fiel Ele é fiel Fiel Ele é fiel Ele é fiel Legenda Adriana Zanotto 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 E nada pode apagar a sua história se foi Deus quem escreveu Você é um livro que só eu consigo ler por dentro e por fora Eu conheço cada página na sua história Cada eu, cada cento até chegar aqui Eu vi, quando você pensou agora está tudo acabado Que chegou no céu, que chegou no seu limite já desesperado Mas fica você sabendo que eu cuido de ti Não tenhas medo porque eu estou aqui Você é um livro que só eu consigo ler por dentro e por dentro e por fora Eu conheço cada eu, cada cento até chegar aqui Eu vi, quando você pensou agora está tudo acabado Que chegou no céu, que chegou no céu, que chegou no céu, que chegou no seu limite já desesperado Mas fica você sabendo que eu cuido de ti Não tenhas medo porque eu estou aqui Não tenhas medo porque eu estou aqui Fica tranquilo porque eu te escolhi O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Que eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos Você é um escolhido e a sua história E a sua história não acaba aqui Você pode estar junto agora Mas amanhã você irá sofrer Deus vai te levantar Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus Você vai ver a mão de Deus te exaltar Então você irá cumprir cada palavra que o Senhor mandou Quem te viu passar a mão de Deus Quem te viu passar na prova e não te ajudou Deus vai cumprir cada palavra que o Senhor mandou Deus vai te levantar Deus vai te levantar Quem tiverá de falar, ele é mesmo escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer Já sabiam por quem você tinha, mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na palavra e não te ajudou Quando eu ver você na bênção, vou se arrepender Vai estar entre a plateia e você no mar Vai olhar e ver desespero em você Que sabe no seu pensamento, você vai dizer Meu Deus, como a lei é pela gente ser fiel Na verdade é minha prova, eu te não posso amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel 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 E aí